No raio-x, cara, infelizmente já deu uma metástase também, tá? Então assim, cara, a gente vai colocá-la para descansar, a carreira dela se acaba por aqui, tá? Porque assim, ela só trouxe alegria para a gente e não é justo a gente deixar ela sofrer no momento desse. Vem cá, sua velhinha, vem. Vem cá, vai. Vem cá. Vem cá, sua velhinha. Temos tantos velhinhos. É, temos tantos velhinhos. O que a gente faz e deixa aqui na nossa breve e curta vida, nós, com a vida um pouco mais longa, os cachorros, especialmente os cachorros grandes, tem uma vida muito curta. Agora temos uma fase aí, cascata, né? Porque nossos cães, mais ou menos, vieram todos na mesma época aqui. Ai, que costa e genta que eu sou, meu Deus do céu. Eu sou muito costa e genta, papai. Eu não sei por que aqui, eu simplesmente não aguento, não aguento. E aí estão todos meio que, são todos cachorros grandes, então vivem pouco. Um cachorro grande vive, sei lá, média 10 anos, 10 anos. Vocês viram essa sentença aí, enfim? Não é pela gente, é por eles. Eu espero que pensem assim também comigo, meu negão. A hora que eu tiver que partir, pensar que se eu não puder me comunicar, não puder falar, as pessoas entendem que o sofrimento, chega uma hora que a gente simplesmente... Minha avó falava isso, sabia? A minha avó falava isso, minha avó falava, ela falava, meu neto, eu quero ir embora. Deixa eu ir embora. Eu quero ir embora. Eu já fiz um monte de coisa, já... E eu quero ir embora. É triste pra quem fica, né? Mas faz parte da vida. Ela era a parceira do tirano. Se tiver imagens da época gloriosa do tirano com ela, ela é uma cachorra redonda, cara. Já fizemos tudo nela, todo tipo de... Não tem nada. Essa cachorra aqui, essa aqui, diferente da Dara, que já... A nossa fila já tá, enfim, há muito tempo por aqui. Essa aqui não tem nada. Ela tá... Não tem nada. Fez... Vemos que fugamos, fizemos exames, nada. Ela tá visivelmente emagrecendo, na minha opinião, por tristeza. Ela tá em depressão. Bom, a Dara se foi. A Dara foi a... Eu vou contar hoje a história dessa fila que chegou pra gente. A primeira fila que eu tive na minha vida. Chegou um macho e uma fêmea. O macho morreu picado por uma jararaca aqui em casa. Macho grande, lindo, maravilhoso. E ela ficou, não sei... Nem sei quantos anos. Acho que 15 anos tem esse cachorro. A Dara. E aí, esses dias, enfim... A história termina com... Eu já tava sentindo que a Dara... Não saia mais dentro da casinha, tava... Enfim. E aí, é a decisão que você tem que tomar. Mais de uma vez, a gente já trouxe esse tipo de conteúdo aqui. Um momento que você fez tudo que é possível. Mas chega um ponto que é a idade. Às vezes é a idade ou às vezes é uma doença que simplesmente não vai embora, cara. No que você fez tudo que é possível, como foi o caso do Tirano. Tudo que foi... Foi embora jovem. Mas tudo que era possível a gente fez. Tudo, tudo. Tudo que é ciência. Tudo que já fizeram com cachorro. De... Como sempre, CBD. De... Conoscopia. De... Coisa de japonês lá. De acupuntura. E nada. Até a Dara, que simplesmente ficou velha demais. Ela já tinha um câncer. Tinha um tumor. Que a gente arrancou logo jovem. E ela simplesmente viveu bastante até. E é uma decisão difícil. Então hoje, esse programa é dedicado a ela. A Dara. Que partiu do nosso convívio logo agora no final do ano. Eu quero agradecer três empresas. Que apoiaram muito sempre a vida dela enquanto ela esteve a viva. Que é a Fórmula Animal, a Monelo. E também a Biofarm. Que tiveram presentes durante todo esse período. E ajudaram ela a chegar onde ela chegou, afinal de contas. Não foi pouco. É isso aí. Nós vamos entender por que que uma decisão como essa que a gente tomou, ela foi tomada. Em que circunstâncias. Talvez esse seja amanhã. Uma decisão que você tem que tomar. Certamente. Alguém vai tomar uma decisão como essa. E quais são os pontos que você tem que avaliar. Enfim. A dor que você, só você vai ter que curtir. Já deixa seu like. Em homenagem a Dara. Para que a gente tenha esse tipo de conteúdo espalhado. Porque eu sei que é uma decisão muito difícil. E é isso. E é isso. Já teve todos os problemas, cara. Eu lembro da Dara. Essa é a do raio, né? É. Coitado. Ela teve tumor. Depois no outro ano voltou tumor. Então. Agora o que a gente vai fazer, cara? Porque assim. Ela tem vários tumores, né? Como a gente já acompanha há algum tempo. Então alguns nódulos estão ulcerados. O que a gente vai fazer, cara? A gente vai fazer um check-up nela. Vamos fazer um raio-x de tórax. Vamos fazer o exame de sangue. A gente vai ver função renal, hepática e hemograma para a gente ter uma geralzona dela. Sim. Tá? Aí vamos ver, cara. Porque assim. Da outra vez a auscultação dela já estava bem ruim. Da parte pulmonar. Então a gente já estava desconfiando de algum tumor. Uma metástase pulmonar. Tá? Então assim. O que a gente vai fazer? A gente não vai deixar ela sofrer. Sim. Então assim. Eu conversei com você, né? Então assim. O que está acontecendo? Ela emagreceu demais, demais, demais. Muito rápido. Então assim. Provavelmente. Aquele tumor. Já deve estar se proliferado mais ainda. Então assim. A gente vai fazer os exames nela agora. E vamos conversar daqui a pouco para ver o que a gente vai fazer. Tá bom. Tá bom? Você vai colher a sangue dela agora? Vamos. Vamos sim. Vou colocar ela aqui em cima daí. Aí ó. Os tumores ela aumentaram bastante. Esse aqui está ulcerado. Vacila não, mano. É a fila. Ela morde. Então ela tinha umas verrugas. Várias verrugas. E aí estourou essa verruga aí. É. São tumores, na verdade. Aham. Provavelmente são tumores carcinomas de pele que estão rompendo. Então assim. São tumores malignos, né cara? Então assim. A chance dessa metástase é muito grande. Você vê a dificuldade dela respiratória. Você vê essa perda de peso. Então assim. Tudo leva a que ela esteja com essa metástase pulmonar aí. Tá bom? Mas vamos fazer uns exames lá para a gente ver. Mesmo fraquinha, né cara? Ela morde. Sim. E aí o parceiro dela de recinto, né? Morreu tem uns três meses também. Ah, ela já... Acho que talvez agravou, é. Fabião, ela operou também a visão umas duas vezes. Ela já chegou meio cega e a gente foi e fez a operação pálpida dela, né? Então aqui nós vamos fazer o hemograma, tá? Aí eu vou fazer os exames dela e já vou ajeitar para fazer o raio-x. Aí a gente já vê o caminho que a gente vai seguir, tá? Certo. Essa pata dela também inchada é tudo tumor? Tudo tumor, cara. Ela tem um tumor grande aqui, outro aqui embaixo. Então você vê, ela tá... Os de pele fora que ela tem, tem uns ulcerados, tem de mama. Tadinha, cara. Ela tá no finalzinho, a vedrinha. Então assim, eu acho que a gente tem que pensar bem na qualidade de vida dela. Tá? E se der essa metástase pulmonar, a gente não deixar. Porque ela vai sofrer, cara. Ela já tá no... E o que aconteceu? Com a morte do companheiro dela também há três meses, ela já... Agravou. Agravou mais, já é uma cachorra de 16 anos, cara. É porque ela sempre comeu bem e com todos esses problemas, comia bem. E aí do nada, parou de comer, Dendê. Agora que ela voltou a comer um pouco. É, ela vai se entregando, né, cara? Sim. Tá, vamos fazer o check-up agora, vamos ver como que tá. Beleza. Tá bom? E aí dos resultados do exame dela. Tá. Tá, sim. O hemograma deu um pouquinho só de infecção, mas porque tá esses... Esses tumores abertos, tá? Então assim, a função renal já era esperada, deu uma creatinina muito alta. Ela tá com suficiência renal, tá? Isso já vem agudo agora mesmo, já deu uma... Foi lá pra cima. Então o rim dela já não tá funcionando. No raio-x, cara, infelizmente já deu uma metástase também. Tá? Então assim, cara, a gente vai colocá-la pra descansar. A carreira dela se acaba por aqui, tá? Porque assim, ela só trouxe alegria pra gente e não é justo a gente deixar ela sofrer no momento desse. É, ela já viveu bastante com a gente aqui, cara. Já veio adulta, né? Não, e você pega, cara, um fila com 16, 17 anos, cara, é muito difícil. Então assim, todo carinho, todo amor que a gente deu pra ela lá, que vocês deram também lá na Arca, foi o que fez ela chegar nessa idade. Tá. Tá, mas vamos já... Eu já dei anestesia pra ela. Ela vai ficar internada aqui uns dias pra qualquer coisa ou... Não, cara, não vou deixar. A gente já vai... Eu vou agora levar ela pro centro cirúrgico, a gente já vai anestesiar ela e já vamos seguir. Tá bom? Tá bom. Infelizmente, velho, não tem... A gente não tem o que... Fazer. O que fazer. Tá bom? Parabéns pelo... Tudo que você fez por ela esses anos aí, porque senão ela não tinha chegado nessa idade. E essa é a fila mais velhaca que eu já conheço na minha vida. Já não tá enxergando mais nada. Só sente cheirinho mais ou menos. Ainda escuta. Tá bem velhinha. Tá bem velhinha ela. Ainda é só sair pra comer, beber água. Mas tá bem velhinha. Cachorro grande, né, cara? Cachorro grande. Vive muito pouco. Já é o... É o final, né? O final da vida dela. Ela nem criei que era essa filinha. Só ia comigo e com mais um ou dois também. Ninguém mais, cara. Ela tem personalidade. Filão, cara. Lembrando sempre que bem este animal é prioritário, ok? E você quer ter um animal, você pode, você tem esse direito. Não deixem de falar pra vocês que não, você pode, contanto que ele seja legal, contanto que ele esteja em boas condições de cuidados, que ele tenha todas as suas necessidades atendidas. Isso é o mais importante. Beleza?